Papai do céu, beijo para a mamãe amém. E para o pai? Papai também, mas eu tenho tratado. E para as amigas? Olha pelas amigas. Eu sabia que eu tinha que te agradecer. Qual amiga? Qual amiga você quer abençoe? Minha, Isabela e todas as amigas. E a Sofia? E a sua melhor amiga? Eu também. A Sofia. Quem é? Por que é a sua melhor amiga? Sofia. Então olha para a sua amiga. Olha. E a... E a... A Manu... A Manu... Manu também... Eu já sabia.